Música Bom dia irmãos queridos, nesta quinta-feira dia 7 de fevereiro. Paz e alegria. Nos dias 2 e 3 de fevereiro, vivemos o curso Segredo de Paulo Alamedcia Terme, com as equipes São Francesco de Paula, Santa Teresina del Bambino de Esu, Yeshua Beata Chiara Lute e Cana Santa Zaccaria de Elisabetta. Eram presentes 80 membros com um grande desejo de descobrir a mensagem do apóstolo São Paulo, a sua corrida para alcançar a meta e o seu segredo multiplicador do anúncio. Quem participou escreve Gostei do encontro de Jesus com São Paulo, Deus que vai ao encontro do seu inimigo, a sua conversão, as suas viagens para anunciar o Evangelho da Graça, a sua corrida e as suas estratégias. Em particular, o momento do seu último segredo, a sua serenidade na prisão. mesmo que ele era acorrentado, estava sereno, porque a Palavra de Deus não era acorrentada. Paulo me ensinou a superar os obstáculos. Aprendi sobre a importância do treinamento e tenho desejo de continuar a fazer correr a Palavra de Deus. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Tente se colocar na pele desses homens, que em um curto prazo de tempo passam de pescadores a missionários, anunciadores da boa nova, apóstolos, pregando a conversão como João Batista e expulsando o mal, como Jesus fazia na mais radical pobreza, confiando unicamente no poder de Deus. Hoje vale a pena parar também no fato que Jesus os envia dois a dois. Isso não foi por acaso. Atrás disso está um grande ensinamento que devemos descobrir. Jesus nos treina a viver em comunhão, a evangelizar em comunhão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou-lhes que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saírdes, sacudia a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Inúmeras vezes meditamos sobre este maravilhoso trecho que é o alicerce de todo missionário. Jesus não se contenta que uma pessoa o siga, mas quer fazer dele um missionário. Na verdade, a palavra apóstolo significa mesmo enviado, missionário. Portanto, a natureza de quem está com Jesus é ser enviado. Nunca haverá alguém que pode estar perto de Jesus sem ser enviado por ele, sem se tornar um missionário. Uma pessoa que busca Jesus somente para ser consolado por ele, não encontrará nem consolo nem intimidade com Jesus, porque Jesus é o enviado do Pai. E quem vive a intimidade com Jesus continuará esta corrente de missão. A segunda coisa que podemos observar é que Jesus dá dicas concretas para seus missionários. Eles não são sonhadores, não se contentam em sonhar com a missão, mas a vivem concretamente. Pegam seu cajado, amarram o cinto e saem andando. Para Jesus, o uniforme do missionário é a santa pobreza. Para Jesus, é tão importante andar sem nada que isso se torna a última recomendação, a mais importante e sagrada. Se ao longo do caminho o missionário esquece do chamado à santa pobreza e acaba carregando um sapato ao invés que uma sandália, acaba carregando comida na sacola, acaba guardando dinheiro ou procurando mais túnicas, então isso destrói a sua missão e neutraliza seus esforços. Muito isso deve fazer-nos pensar. O missionário deve ter um objetivo claro, pregar que todos se convertam. Nada e ninguém pode desviar a atenção do missionário desse objetivo, pregar que todos se convertam. A metodologia para pregar e converter é esta, expulsar demônios, curar os doentes, ungí-los com óleo. O missionário é também um médico pela graça de Deus, mas não pode se reduzir ao médico comum. Deve ser bem claro para ele e para todos os que estão ao seu redor que o primeiro e fundamental objetivo de tudo o que o missionário faz é pregar que todos se convertam. Depois podemos ter quem emprega com a sua voz, como São Francisco, que saiu pregando pela Itália inteira e chegou até o Sultão do Oriente. Até ele pregou com palavras e milagres. E podemos ter quem emprega com o silêncio da caridade, do amor, da compaixão, como Madre Teresa de Calcutá, Cusas obras são evangelizadoras em si mesmas. Mas ninguém pode perder o foco e precisa verificar constantemente como vai a nossa pregação, explícita ou implícita. Sacudir a poeira das sandálias era um gesto feito pelos judeus quando regressavam de um território pagão. Com tal ritual, indicavam que não queriam nenhuma relação com aqueles que não adoravam o verdadeiro Deus. Jesus quer que os missionários abram os olhos sobre a eficácia da sua pregação. A pergunta necessária para todos nós hoje é Eu estou pregando a conversão ao reino de Deus com todas as minhas palavras e todas as minhas ações? Com todas as minhas forças? Eu estou pregando com eficácia? Tem resultado o que estou fazendo? Vamos deixar um minuto para refletir. am seja juntos. Amém. 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 Enfim, vamos sublinhar a metodologia base da missão. Enviou os dois a dois. Vale a pena refletir bem sobre isso. Você já experimentou ficar dia e noite por uma semana ao lado de uma pessoa? Você poderá ver como sai o teu homem velho. Poderá experimentar como é difícil viver em comunhão. Não é fácil pregar e ainda mais difícil é pregar em comunhão. Jesus sabia o que fazia e enviando dois a dois, ele queria que a primeira pregação fosse a silenciosa comunhão. Dois a dois, os missionários formavam pequenas comunidades ambulantes. Vocês lembram daquela vez que São Francisco disse ao seu confrade, seu irmão de comunidade? Vamos na cidade para pregar. E os dois partiram. Chegaram na cidade, andaram, deram a volta completa e voltaram. Surpreso, o irmão de São Francisco perguntou. Não devemos pregar, por que não falamos uma palavra? E São Francisco respondeu. Nós pregamos. Todos viram que andávamos juntos, eu e você, como irmãos. E essa foi a nossa pregação. Testemunhar a família que Jesus criou entre nós hoje. Andar dois a dois era um modelo visível da maravilhosa vida de Jesus que eles pregavam. Portanto, não existe missionário sozinho. E se ele não vive um clima de comunidade, de família, de fraternidade, de maneira forte e concreta, sua pregação se tornará vazia e deverá sacudir a poeira contra si mesmo. Com essas reflexões no coração, vamos ouvir de novo este trecho, que entre bem no nosso coração e nos faça entender o que significa sermos missionários de Jesus. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Quando entrar-lhes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sair-lhes sacudia a poeira dos pés como testemunho contra eles. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Amém. 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 Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos. Amém. 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 Amém.